Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma oração para pedir proteção a Yansan, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Oração para pedir proteção a Yansan. Saravá Yansan Grande Guerreira, orixá do relâmpago e do vento, ela usa sua energia para ajudar a superar lutas e dificuldades, Senhora Saravá, Rainha do Vento, protege a todos nós. Oiá, Deusa do Níja, Senhora do Vento e da Tempestade, coloco minhas ações em suas mãos, em sua luz, dedico a você cada momento de cada dia, meu trabalho, meus problemas, meus desejos, meu lazer são todos seus. Dá-me hoje tua poderosa luz para entender todas as coisas boas que preciso fazer e ter força para não ceder ao mal que está tentando bater a minha porta. Torna-me mais fraterno, mais compreensivo e capaz de perdoar. Guie-me no caminho da bondade e do amor, e hoje mais do que ontem podemos contar com sua orientação, suas bênçãos, seu amor. Com sua espada, cortaremos as exigências invejosas, falsas, inimitas e de olhos arregalados de ver a verdade. De forma a quem sofre, com o poder de sua luz, pedimos que acenda a chama da vida para aqueles que estão desiludidos e lhes dê forças para continuar sua luta pela cura de suas doenças. Saravá Yansã, Senhora Majestosa, sua proteção, em seu louvor, no grito de solidariedade, nós te saudamos. Oiá! Oiá, nossos passosos! Yansã, Deusa Máxima do Kakurukaya, Bamburu Sena, Rainha, Mãe e Protetora. Eparrei Nossa Mãe Divina, Deusa Divina dos Ventos e das Tempestades. Deixa-nos sentir também a tua bonança. Yansã dos Relâmpagos, dá-nos uma faísca da tua graça divina. Eparrei, Eparrei, Oiá! Eparrei Oiá! Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.